Música Olá meus amores, sejam muito bem vindos ao meu canal Bem vindos a mais um novo vídeo Hoje o vídeo é Beach Waves para cabelos médios Com a utilização de um ferro Porque eu já fiz aqui no canal um vídeo De Beach Waves para cabelo curto a médio E na altura foi com prancha Eu vou deixar aí o link para vocês verem E desta vez é com ferro Portanto se vocês querem saber como eu cheguei a este look A estas Beach Waves que eu adoro E que estão super na moda Continuem comigo a assistir o vídeo Música Agora que já tenho o cabelo liso Isto é muito mais fácil para quem já tem o cabelo liso de base E quem já tem o cabelo liso de base É neste passo que vai aplicar o protetor térmico Ok? Como é que nós vamos fazer as nossas Beach Waves? Para cabelos médios O recomendado é usar um ferro de 25mm de diante E é o que eu estou a usar neste momento Estão a ver? É um bocadinho mais gordinho E depois se o cabelo ainda fosse mais comprido O de 32 seria o melhor para deixar estas ondas mais largas Digamos assim Vocês já sabem que Pronto Para qualquer coisa eu divido o cabelo em 3 Tudo que diz respeito a cabelos Vou dividir aqui em 3 partes Então o que é que eu vou fazer? Pegar mecha por mecha Mais ou menos assim deste tamanho Ou desta largura como queiram E a primeira vou ajular assim Este ferro é super rápido Deixo a pontinha sem estarem de lado Estão a ver? Fica aqui esticada no fundo E agora vou largar Devagarinho Estão a ver? Já ficou Este ferro é super rápido Os ferros que eu recomendo São ferros que não tem Aquela coisinha aqui de lado É mais fácil para trabalhar E que não sejam tipo de alumínio Mas sim com este tipo de material Que agora não me lembro o nome Desculpem Mas se eu me lembrar Quando tiver a editar o vídeo Eu vou escrever Prefiram este material de alumínio Porque o alumínio vai tipo tostar E eu já tive de alumínio E ainda tenho um de alumínio Que gosto dos cachos dele Mas pronto Este material é melhor Mas continuando O que interessa Vocês viram que Eu fiz assim para trás Nesta beach wave Agora vou fazer para a frente Que é para isto ficar messy E é sempre da mesma maneira A pontinha fica ali solta E larguei Não me importa de largar logo o caracol Porque não é para ficar mesmo encaracolado É para ser uma onda Embora haja cabelos Que pode ficar mais que outros Depende do tempo Que vocês também deixarem O ferro Depende da textura do vosso cabelo O meu aguenta mais encaracolado Do que provavelmente ondulado Porque tem a ver Que já tem caracoais E larguei Ok E agora Vamos repetir para este lado Vamos agora pegar No próximo pedaço de cabelo Já soltei Então vou ver aqui Ok Agora Vou começar aqui por trás É uma preferência minha Vocês comecem a fazer Da frente para trás Ou de trás para a frente Mas acho que Depois de ter as baixas feitas Prefiro começar aqui por trás Vou Este vai indo lá para trás E solta E agora vamos tirar aqui outra mecha E agora este O outro foi para trás Este Vem para a frente Que é para ficar isto messy E bagunçado E sempre a pontinha Estão a ver aqui só Deixam algum tempo 15 segundos 30 já é ótimo Largam E vamos passar A outra Esta vai voltar a ser para trás E agora vou passar de pressa E quando chegar à parte da franja Esta parte aqui Vou explicar o truque Que eu faço Para não ficar tipo Uma coisa estranha Então vamos lá pôr Rápido A correr rápido Agora estes passos Para vocês não se entediarem Porque é sempre a mesma coisa Um para trás Outro para a frente Uma para trás Quanto mais grossas as mechas Mais tempo vocês têm que deixar Está bem? Isto depois é uma questão De gosto Como vocês gostam mais De ver as ondas Ou os caracóis Não é? Se pegarem mechas mais finas Vão ficar mais Tipo caracol do Conda Que ela foi para trás Esta vem para a frente É sempre assim pessoal Sempre assim E quando chegarmos à franja Já vamos ao truque Agora vamos aqui à parte da frente Que pode ser crítica Isto tenho aqui Duas partes diferentes Esta parte eu não enrolo Tipo em sentidos diferentes Ou seja Porque chegar aqui à frente Eu não quero que esteja assim Meio estranho Então Estas duas partes Vão ser enroladas No mesmo sentido Que é para trás Então assim Embora esta nem seria tão grave Mas Eu gosto mais de ver para trás Aqui junto à face Agora Esta aqui Que eu tenho Um bocadinho de franja Imagina o que era Se eu agora enrolasse ao contrário Ia ser tipo caos Ok Então o truque É Na franja Começam mais Enrolar Em vez de ser Mais acima Como eu tentei enrolar mais acima Tipo Começam mais abaixo E enrolam Pontinha também Solta Sentar no ferro E Aqui está Estão a ver A franja não enrola Estão em cima É este o truque Agora Vamos ao outro lado E já volto a explicar O truque Da franja Se quiserem Para quem não entendeu Vamos outra vez aqui A parte da frente Ou às franjas Porque pode haver que eu não tenho a franja Mas tem uma parte À frente E a parte da frente Não vão enrolar Tipo Erradamente Então A parte da frente Vamos enrolar Para trás Que é para não nos vir Para cima Da cara Tipo Um caracol Ali Que não Tem nada a ver E vocês nem me estão a ver A cara Mas não é isso Que importa agora Soltei E agora Aqui a minha franja Já sabem Para trás Começo mais abaixo E enrolo E tento Esta pontinha Aqui fica solta E tento Pôr assim Para trás Estão a ver Que é para não ficar Aqui Solta Para a frente Esta parte aqui Estão a ver Para depois não ficar Assim para baixo Eu enrolo assim E deixo também A extremidade Um bocadinho livre Exatamente como Do outro lado E Let go E é assim Que eu faço As minhas beach waves É muito fácil Agora vocês Passam Os dedos Desmancham um pouco Assim Sem medo Porque é mesmo Para ficar Não é Bagunçado Beach wave Tá Não é para Ficar o caracol Assim Super definida É para ficar Assim uma coisa Tipo selvagem Estão a entender Então vocês Passam os dedos E está pessoal Estão a ver É super Super fácil Agora Passo seguinte Eu meto sempre Óleo Neste momento Estou a usar Este da L'Oreal Para dar um acabamento Brilhante Mas sem ser Gorduroso O que é ótimo Porque às vezes Os óleos Dão brilho Mas dão aquela De gordura E este não É mesmo verdade Não dá um acabamento Gorduroso Quem quiser Também mete Laca Para ajudar A segurar As beach waves Eu não gosto Muito de usar Laca Só uso mesmo Em casos Que é preciso Porque as minhas Beach waves Seguram-se Super bem Mas para quem Tem cabelo Mais liso Vai ter mais Dificuldade De a segurar Por isso O meu conselho É eu usem Laca Já coloquei A bola aí Nas mãos Vou primeiro Aquecê-lo E depois Vou passar Para dar aqui O brilho Extra Para dormir Pessoal Dá para dormir Normalmente Eu costumo Dormir Normalmente E ao outro Dia Ainda estão Boas Ou terceira Que já Nem por isso Mas se for Preciso Dá um retoque Passa um shampoo Seco Nas raízes Para dar mais volume E fica XPTO Ok E basicamente É assim Que eu estou A fazer As minhas Beach waves No momento Estou a adorar Usar O meu cabelo Assim Principalmente Porque ele já Está mais saudável Então Está a ficar Muito bonito E eu gosto Imenso De usar Assim Espero que vocês Terem aprendido Algumas dicas Com este vídeo Muito obrigada Que gostaram Deste vídeo E gostam De vídeos De cabelo E deste género E se quiserem Mais vídeos De cabelo Coloquem Em baixo Para eu saber E claro Subscrevam o canal Se ainda não são subscritos E partilhem Com os vossos amigos Beijinhos pessoal E até ao próximo vídeo